Ah, como você demorou a chegar Com esta força tão pura no olhar Com este jeito tão bom de me amar Que é como um sonho de amor de verão Como aos quinze anos é bela a paixão E aparenta uma enorme emoção Vive a cantar até este amor chegar Vive de lembrança buscando só esperança E veio esta paz em forma de um raio de luar Que você traz Ah, como você demorou a chegar Com esta força tão pura no olhar Com este jeito tão bom de me amar Que é como um sonho de amor de verão Como aos quinze anos é bela a paixão E aparenta uma enorme emoção Vivi a cantar até este amor chegar Vivi de lembrança buscando só esperança E veio esta paz em forma de um raio de luar Que é como um sonho de luar Que é como um sonho de luar Vivi a cantar até este amor chegar Vivi de lembrança buscando só esperança E veio esta paz em forma de um raio de luar De voar que você traz Como você demorou a chegar Como você demorou Como você demorou